E aí, senhoras e senhores, beleza? Quem tá falando é o Sr. Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal E hoje, galera, mais um vídeo aqui de Minecraft E pessoal, hoje eu não tô sozinho, tô aqui com o meu amigo, a Jota Bom, galera, é o seguinte, hoje estamos aqui em uma pirâmide de Lucky Block Sim, galera, por quê? Porque a gente vai fazer hoje um 1v1 numa pirâmide de Lucky Block Pessoal, vai ser muito, muito top Então já vai deixando muito like, muito comentário Se inscreve aqui no meu canal se você for novo, porque sai 3 vídeos de Minecraft todo dia 1h30 da tarde, 7h da noite, 9h da noite, fechou? Ativa o sininho pra receber as notificações do canal O canal da Jota também está aí na descrição E é isso, segue eu no Instagram também, que é muito importante Se você me seguir, eu vou curtir sua foto de volta e seguir você Demorou, então tá na descrição E outra coisa, Jota, sabia que eu faço live stream todo dia? Mano, eu tô ligado, às vezes até eu apareço lá pra assistir Sim, mano, faço live todo dia na StreamCraft, galera Assim, é uma plataforma nova de live, tá na descrição Então, por favor, vai lá, cria sua conta e me segue Então, tutorialzinho de como criar com e tudo mais aí na descrição, fechou? Então, Jota Oi O que você tá fazendo aí, mano? Eu tô arrumando a última linha da sua ilha aqui Já vê? Ai, meu Deus do céu Meu Deus, então eu acho que eu vou deixar voltar, mano Tem que ser tudo justo aqui, né, meu? Uh, então demorou Vamos começar a abrir o Lucky Block Pra quem não sabe, basicamente, a gente vai tirar um V1 aqui Na pirâmide, né? Com o Lucky Block normal mesmo e tudo mais Se vocês querem com o Lucky Block diferente, deixa o like, comenta Bom, seguinte O primeiro que quebrar o tato em um do outro Tá eliminado, demorou? Óbvio, né? Então, tipo, entendeu? Tá elimin... Sim Eliminete Então, vamos começar a abrir aqui, galera Vamos que vamos Meu Deus, já cai, não vai Pedro, vamos falar sério aqui Você acha que você tem chances de contamento? Mas eu não sei se eu tenho chances Eu não sei Mas eu espero ganhar Espero conseguir os três pontos aí da tabela E... gostou? Parece um jogador falando Então, mas eu tava imitando um jogador Ah, você tava imitando um jogador Sim, sério? Sério? Uou! Galera, lembrando que teve vídeo 1 e meia muito top De uma possível nova série Então, vai lá ver Tá épico E também Depois desse vídeo tem o 9 horas da noite Que também tá muito épico Muito, muito épico mesmo Então, vamos que vamos Ó, Jota Oi Você colocou o lock block do azar aqui, né? Não, eu não fiz nada não, mano Para Mano, não tá vindo Era o lock block normal, mano Velho, não tá vindo Ah, foi só ali embaixo Você percebeu isso, né? O que você falou? Foi só ali embaixo Você percebeu isso, né? Não entendi nada do que você falou Ah, mas nem eu sei também Mas o que eu tô falando Vou ficar devendo, Pedrinho Nossa, meu totem, meu Você não... Nossa, você não fez o que eu tô pensando O que você fez Eu fiz, viu? Tô triste Ah, mano Caiu no void, ó, Jota Você não caiu no void, né? Você caiu no void? Mano, no void, void, void No void voidoso? Ah, não Ele caiu no void voidoso, gente Calma aí, boa Mano, a Jota Fala Cuidado, viu? Por quê? Nada, você tá... Não, eu só quero te avisar Porque você acha que eu devo estar fraco Assim e tal Mas, mano Eu, nesse 1v1 Eu vou tentar me dar o máximo Ih Ih, eu não... Não, nem vou falar Não vou responder mais Uau! Boa, quanto diamante, mano GG, galerinha Tô bem feliz Calma aí, deixa eu abrir aqui Galera, se você curte Lucky Block Comenta aí Eu gosto de Lucky Block Tem que comentar, mano Tem que comentar aí Pedrinho, dá um coraçãozinho Todo mundo Verdade, verdade Vamo que vamo Comenta nos vídeos Que é muito importante Pro YouTube ver Que vocês estão curtindo E tem que deixar o like também Bastante like, pessoal É, isso aí Deixa muito like Pra galera ver Que vocês estão curtindo os vídeos Beleza? A Jota Mano, fala O que que é? Eu gosto de você Ah, obrigado Não, é sério Obrigado, mano É que é muito raro Alguém, tipo Gostar de mim, né? Sério? Sério? O que seu pai gosta De você? Olha, eu gosto De pensar que sim, né? Você viu que a minha voz Quase falhou? Eu vi, mano Fiquei até com medo Pensei Morreu Eu acho que ele, né? Meu Deus Não tá bem Você gosta de mim, mano Sem certeza Oi, Jota Oi É... Parabéns pelo canal Pela vida Como assim, mano? Não Só te agradecer Ai, eu caí lá embaixo Mano Não caí lá embaixo Não caí lá embaixo Né? Ai, vaquio Oi Não Mano Vem aqui, você foi homem Agora que eu não vou Agora que eu vou Ai, peraí, peraí Peraí, tempo Tempo por quê? Pera Bugou o meu spawn point Pronto Pronto? Uhum Mano, eu nem... Eu nem... Ah, não Você não fez isso Eu nem precisei destruir seu... Nossa Quem é que você... Por que que eu... Ah O quê? Boatas que você vai me dar um totem novo? Eu vou ter que dar, mano Desse jeito Porque olha Nem fiz nada Você já perdeu metade do seu totem Boatas? Desafio Desafio, Pedro Desafio Pode ser a hora do desafio? Hora do desafio Fala Duvido Você Abrir Todas as luck blocks Da sua ilha Mentira Então demorou Vou começar por baixo Começa por baixo Ai Peraí Calma Ele vai abrir tudo, galera Eu vou abrir todas Ai Meu Deus, velho Só toma Eu duvido Se abrir em você É muito bonito Calma Uou Cap Roads Cap Roads? Sim Calma aí Mano, não tem nada Ô, Pedro Não vem nada Mas nada, nada, nada De bom Meu Deus Mano, aqui também tá muito tensa Tem um Bob Um Bob não é legal Mentira Ele é legal Não é não, mano O Bob que foi nessa ilha Ele é legal Ah, não Esse bichão Porque ele é um Bob Que ele mata Você Então, é esse Bob Que a gente quer Não, não é esse Que você quer, mano Não é esse Que você quer, mano Uhum Pai, Deus é triste Ah Morreu Uou Não, você não morreu Morreu, a Jota Nossa, eu morro, velho Só eu Só eu Sai Sai daqui Vai ser esse cachorro Isso aí? Sei lá, mano Sei lá Eu sei que é um cachorro aí Pera Vem, vem Comba É meu Ha 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 Sai Sai, Jota Tadinho desse cachorro, mano Tadinho desse cachorro Ah, filho, entrou pra briga Mano, para, Jota Vai, vem Vem, Pedro Vem Nossa, nós vamos ficar aqui o dia todo, mano Vai, mano Meu Deus, calma Vai, ó Olha como ele é bom Olha como ele é bom Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Ai Mano, você não fez isso comigo, velho Você não me jogou lá no Void Vem cá Mano Não Como você tem Enderpeel, velho Hey, man Mano Ó, Jota Você parou de falar? Digita no chat É meu Discord? Ah, é meu Discord Galera, calma aí Deixa eu vir aqui Que A Jota Pode falar Oi Ah, tá Pode falar, galerinha Galerinha do Discord Meu rainha Calma Vamos Tá, ó, Pedro Comenta aí quantas vezes O Nando não pode Ah Não quero mais O que você tá falando? Também não sei Ô, você tem arco bom, hein? Mano, bom, bom, bom não tem Mas tem um bãozinho Tem um bãozinho Ah, mano Só vem o Bob, mano Mentira O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Não Por acaso você não tá Na minha ilha Ah, eu Nossa, fiz tudo errado Dá Se enderpeel foi lá pro outro lado Sai, Pedro Quebrou minha raça Não quebrou minha armadura É, eu quebrei a Jota Você não tá quebrando meu totem, né? Pode vir então, vem Não Dá um Pedro Ô, Pedro Foda Três Quatro Cinco Não, pera Quatro Não, eu não sei contar, velho Que isso? Ô, Jota Para, mano Como que você se sente? Chateado, velho Não Vou proteger meu totem, mano Ah, ah Vou proteger Com obsidian ainda Você quer que eu proteja? Para Boa, vamos Mano, você é muito chato, Pedro Já tinha Eu tô sem picareta Eu tô sem picareta? Como é que você vai quebrar? Eu não tenho picareta também, em verdade Como que ele vai quebrar? Eu posso fazer uma de diamante Ah, desculpa Ah, me perdoe, né? Se você é um babaca Calma aí Independente do Do quê? Por que que você seja um babaca Pedro, vem cá, então Vem cá Eu acho que a gente deveria ter feito o totem um pouco maior Provavelmente, né? Já que é só nós Ô, vem cá Cadê você? Tô aqui Ah, tô aqui Boa, aí é o lugar que você... Ó Ó, para, ó Amizade E agora você vaza Ó Mano, você comprou guerra, velho Boa Nem que tenha Nem que tenha um segundo round disso aqui Eu não te dei uma picareta de diamante? A Jota Que? Você provocou o capeta, mano Nossa Não provoquei o capeta, mano Para Para, mano Ele veio invisível Você não tem uma espada que dá um knockback longe Vem, vem Pode vir Vai ficar assim com essa espadinha de noob? Sim Ô, Pedro Olha só Eu sou noob, tá? Hum Vem, vem, vem Vem, otário Nossa, como é que você tá dando? Ah, poção, né? Hã? Muita poção que você tem Sai, Pedro Não Você não vai fazer isso Nossa Quase Mano, que isso? Que espada é essa? Que espada é essa, velho? Que espada é que é isso? Ah, não Vai acabar, mano Vai acabar Minha obisinha Minha negócio aqui Que eu não sei o nome Sai, 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 sai Não Você não vai usar Você não vai usar Eu não permito Não permito Para 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 que eu tô subindo Pera aí Fica aí GG A gente vai ter que ir pro segundo round Vem 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 Pro segundo round Então E a gente já volta com vocês Demorou? Fui Seguinte, galera Tamo aqui no round 2 Partiu então, a Jotinha Partiu Bora que bora então, galera Nem vou abrir o like bloco agora Mais perto da minha ilha Porque senão ferrou, velho Mano Você aprendeu a lição, Pedro? Você aprendeu a lição? Não Eu aprendi, bro Mano Sério Ah, não, velho Ah, não Bade É Boa Jota, eu tô triste Você não tá Eu tô triste Sabe o que eu tô triste, mano? Você não me dá valor? Você não me dá tesão? Você não gosta de mim? Ah, mano Eu não Não Eu não gosto de ser, mano Não gosto Quantas vezes você já percebeu que você é chato Quantas vezes você já percebeu que você é tonto? Ah, mano Altas vezes aí, mano Sério Meu Deus, explodiu aqui Calma Olha, Jota Várias vezes eu vi e falei Nossa, como eu sou tonto O seu pai Hum Ele sabe que você é assim, diferente? Mano, eu espero que sim, velho Ele sabe mesmo? Eu acho que sim, cara AJ, AJ, tá vindo muito item pra mim, mano Meu Deus do céu Galera, na próxima vez a gente vai colocar um totem maior, tá ligado? Mano, vai ser legal Um totem maior seria legal mesmo É, porque senão Eu não machucaria ninguém um totem maior Não, nunca, never Você não gosta de mim, Beto, percebendo isso Mano, assim, às vezes não, tá? É sério? Só às vezes, né? Mas só às vezes, é, obviamente Não vem confundir, dizendo Ah, ele não gosta de mim nunca Ah, ele... Sabe, esse tipo de coisa Ah, esses tipos de coisas, entendeu? Sim Oi, AJ Oi, AJ AJ Fala no chat se eu não tô te ouvindo Oi Mano Não Tava, eu tava te ouvindo Calma Ai Mano Por que sempre tem enderpeel, véi? Mano, é porque assim Eu sou um cara de sorte, né, mano? Mano, sempre tem enderpeel Parece que é, tipo Muito compradinho, véi É? Com certeza Eu fui ali na manjinha da skin e falei Então, meu querido Você pode me ver mais enderpeel, zão? Quem é que me jogou isso, mano? Quem é que me jogou isso? Aí, ó, peguei mais um monte de enderpeel agora Barra kill Você vai me dar? É... Não Sério? É... Sim AJ Fala Só queria avisar que a sua obsidian já era Só isso Como assim? Como assim já era? Cadê você? Cadê você, mano? Não Sério Ai, já foi mesmo, mano? Mentira, mano Parra Já foi Já foi Pros perreca é o quê? Pra ainda já é o quê? Vai Já foi Vai Então tá, Pedro Então tá Eu tô com... Nossa, tá muito bosta isso aqui, mano Sério Muito Nossa, muito cocô, velho Ah, eu não me taquei uma lucky potion na minha cara Você tá com... Eu não sou muito burro Não, eu não sou burro nesse nível Você tá com... Vai Vai Ai, meu totem vai explodir Pra ainda já Já Não, AJ Não Para, o quê que foi? Não O quê que foi, Pedro? Foi? Tá tudo bem, Pedro? Não Deve um maior tempo ali, velho Lixo Não, mano Ah, mas Eu queria que ele fosse melhorzinha, mano Tivesse um pouquinho melhor, velho Mano, você queria quebrar meu totem Com a picareta de ouro Você tá mentirando, né? Mas é, as picareta de ouro são boas, mano As melhores picareta de momento moderno Foram feitas de ouro Meu Deus, AJ Então você não sabe o que você fala Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor Não sabe o que é amor Você não sabe ficar Fica, ficar Fica Esse eola rolou A gente é bem afinado Granda clássico, mano Sério Mano, por que que não vem der pux pra mim? Só pra você Veio mais aqui pra mim agora Me dá um pouquinho não só um pouquinho de em de pina não vou ficar devendo mas para o aj até tchau foi já foi mano até olhei lá para ver se já tinha sido tchau mesmo a gente é cantor a gente deveria ser patrocinado por uma provê mas você não fez isso jota que eu não explodi foi você que explodiu realmente juro com você não quero mais papo e ela está te ajudando vai e você não quero me lembrar de nada na oi vai pra nossa você foi muito protegido pelo villager ali mano vem nossa um hit vem 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 pega aqui a mano a mano vem a mano a não mano pega eu parque não tem armadura velho para peso certo aí mano já foi lá cachorro pegue esse idiota faz amizade aqui não não vamos ficar amiguinho cachorrinho favor nossa tá quebrado tudo para para mata o cachorro para 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 nossa mano isso é tudo seu o que é tudo meu tudo ali vem vem ai mano para velho eu não contei o tempo nossa e vamos nós sempre muito equipado mano para velho não tive chance mano para velho tá acabando tá acabando tá acabando velho tá acabando aqui tá acabado aqui tá acabado aqui tá acabado aqui tem que ver o que é enderpeel mano para mano nossa vai ser hack velho vai ser muito é o último agora enderpeel por que nossa última enderpeel mano já tá muito fácil eu não consigo subir eu sou o rei do pvp independente de qualquer modo de jogo é tudo é tudo é tudo é tudo mas eu queria ganhar eu queria ganhar para a pedro cara eu tô muito 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 forte mano 3 ó vai quente comigo agora para o aj até tchau pro aj até para o aj até tchau pro aj até tchau já 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 uou galera que isso é o cachorro aqui meu tudo a jota bom galera consegui dar a jota consegui vencer o a jota aqui nossa 1v1 de pirâmide de look block mano como é que vocês curtiram esse tipo de vídeo vídeo um pouco diferente para vocês né lembrando a vocês que hoje aí teve vídeo uma e meia de uma nova série e depois esse vídeo em nove horas tem outro não há três vídeos todos os dias não se esquece de se inscrever no meu canal tá bom ativo sininho para não perder é uma e meia da tarde sete da noite 9 da noite canal da jota tá na descrição e na descrição do meu instagram vai lá me segue vai lá curtir a última foto que eu postei ontem que tá muito bonitinha e é isso a jota tem alguma coisa dizer a jota tem alguma coisa dizer mano o discord o meu discord meu a jota pode falar alô aê gente dá muito like aí mano dá muito like mesmo é nóis pessoal tamo junto amo vocês falows segue no instagram se inscreve no meu canal dá muito like e não perca o vídeo da 9h e vai haver o vídeo da 1v1 que é uma nova série fui dá tchau jota tchau consegui meu deus oi tudo bom bom se você tá vendo o vídeo até aqui por favor deixa o like no vídeo que é bem importante e se você perdeu algum vídeo aqui do lado tem o último vídeo do canal então assista o vídeo depois de ter sido esse lógico né muito obrigado a todo mundo que assistiu minhas redes sociais aqui embaixo deixa o like como eu disse e tchau tchau